E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Spags e dessa vez estamos aqui com um jogo chamado Noob vs Pro vs Hacker vs God Story and PvP Game, alguma coisa assim É um jogo baseado naqueles, acaso stories de Noob vs Pro vs God vs Hacker Que vocês encontram no YouTube, né? Só que isso aqui é um jogo mesmo, então vamos começar aqui já a campanha, né? Eu só iniciei aqui pra entender o funcionamento, basicamente você é o Pro Tá vendo aqui, ó? Eu sou o Pro ali e eu tenho que proteger O... o... como é que chama? O Noob Então eu sou aquele carinha ali com espada gigante, né? Com armadura de diamante aqui E eu tenho que proteger ele, então ó, tem um zumbi aqui, eu não posso deixar ele encostar no zumbi Né? E são... é como se fosse um jogo com vários minigames, então é bem interessante Ó, aqui se eu não encostar nessa árvore, eu não... ele não passa também Então ó, se eu deixar aqui o zumbi, por exemplo, ele não me ataca, ele não ataca o Noob também, tá vendo? Só que eu tenho que derrotar ele pro Noob avançar E você pode atacar de duas formas, ou clicando ali na direita, né? Agora vocês estão vendo ali, pra poder... bater com a espada Ou se você estiver andando, ele já anda com a espada, tá vendo? Pro lado e pro outro aqui Então, quando você tá com a espada na mão assim, você já ataca E aqui eu tenho que fazer o quê? Até aqui eu não tinha chegado ainda não Olha só, apareceu um muro Ah, a gente quer essa maçã de diamante Ó, apareceu o hacker Que louco, cara, ó, se você gostar desse jogo, não se esqueça do seu like, que é muito importante Tem o jogo... na verdade, tem vários jogos desse estilo aqui, me chamando de Noob Noob é esse aqui, ó, eu sou o pró E daí, se vocês gostarem, se esse vídeo for bem, né? Tive bastante gostei, bastante viu Que é isso? Eu faço as outras partes desse jogo, beleza? Tá, ele ficou maluco, esse Noob aí ficou maluco, cara Que que é isso, meu jovem? E sumiu o muro Olha, e aí, o que é isso? Ele ficou com a cabeça grandona ali mesmo, rapaz O bicho tá louco Então, ó, tá vendo? Se eu tiver andando com a espada na mão normal aqui Eu já corto as coisas, né? Mas se eu tiver parada... Ah, não vai ter como, vai encostar ali, vai tirar E chegamos na casa do Noob Ele tá querendo comer, ó Tem um monte de coisa aqui, maçã, refrigerante E é isso, e agora a gente tá descansando Porque a gente tá trabalhando no Noob, né? Então, né? Nada mais do que a gente descansar É merecidíssimo isso aqui Então, ó, ele tá... Ele tá me dando dinheiro ou eu tô jogando dinheiro fora? Tá, não tá me dando dinheiro não, mas, ó É, tem um quadro aqui, né? De, tipo assim, proibido hacker E daí a gente vai fazer upgrade Vou clicar aqui Aumento o HP... Se eu aumento o HP do Pro É porque a gente vai ter que batalhar contra Algum... Algumas coisas, né? Pelo visto E... Ok, o jogo tá mandando eu avançar Mas eu quero fazer upgrade isso aqui, ó De aumentar... Vamos seguir o tutorial Então, beleza, avancei Ó Agora... Ah! O que é isso? Oxe, bugou Bluuu... Vai! Bom, eu tô com a palavra de madeira agora E tem propaganda Bom, beleza, pessoal Estamos aqui agora nesse novo mapa, né? Os botões vão mudando de posição Então eu tenho que trocar sempre, né? Aqui na configuração do emulador Mas olha só Esse aqui é o boss, né? Que é aquele... Ai, meu Deus! Que é aquele... Eita! É desse ra... Nossa, tô bugado, tô bugado Ah, não! Que é o Devil, não sei o que Mas o HP dele Continua baixo Tipo assim A gente agora é um noobzinho Que não é tão noob Que a gente tem um arco agora Só que é bem fraco, ó Então tem que ficar clicando na tela rápido Pra tirar a flecha dele E aqui você pula, ó E desce rápido Desce rápido Desce rápido Vai clicando Não para não Opa! Beleza! Show! Boa, boa! Tô vivo ainda Não! Que isso? Sou hacker agora? Então o importante aqui Não é... Enfim, chegar no final do mapa Pelo visto É derrotar ele E... Enfim, ele tá com metade da vida agora Eu não vou ficar enrolando aqui Meia hora mostrando pra vocês Isso aqui, não Eu vou mostrar pra vocês Quando eu tiver pra derrotar ele Tá difícil Bom, beleza Voltei daqui, né? Tô quase derrotando ele Falta só menos de uma barrinha Ele agora E essa parte aqui É bem complicada, cara Tô custando pra passar dela Mas o importante Não é o que eu falei Aqui você não precisa de Chegar no final do mapa, né? Você só precisa derrotar Esse boss aqui Meu Deus do céu É sempre que eu tô morrendo, cara Que loucura Mas beleza Aqui eu vou derrotar Só clicar muito rápido Clica, 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 clica Vai! Não joga zumbi em mim, não, cara Ô, beleza Será que eu vou conseguir derrotar ele aqui Nessa pontezinha da moita? Propaganda não, propaganda não Uh, achei que ia dar propaganda Vou derrotar ele Vou derrotar ele Boa, noobzinho Você é um noob Mas você é forte, meu camarada Olha aí o God É Aí, pronto Aí eu fico feliz Vai me transformar num pro agora? É isso? Olha a parte do carrinho que eu falei Que isso? Mas você pulou Ah, que é? Ah, tu pelou até o God Nossa, pessoal Então, noob versus Estrada Bom, e aqui é bem simples É só você clicar pra ele pular Não tem que fazer mais nada Pelo visto Olha lá Tap to jump E bum Tem que tu pelar as coisas Passa por cima Nossa, só que tipo Tem um HPzinho ali É um HP não É tipo uma energia Que gasta quando você pula Mas vamos lá Ai Eu tenho que pular aqueles blocos grandões Ou será que ele consegue Bater e passar direto? E bom Eu dei aquele corte ali Porque Não teve nada Ô, dá um mortalzinho Ficou meia hora dele correndo Tipo Sem nada Eu acho que tem Exatamente Tem que pular por cima disso aqui Mas ele conseguiu pular Sem eu precisar De clicar Bom, dá hora Ele morreu E tá com uma auréola na cabeça Próximo nível Vai dificultar? Bom, level 2 Não sei Até qual level que é Perdi minha voz Que vocês viram isso? Não sei E viagem A gente que trabalha com a nossa voz Falando muito É normal acontecer essas coisas Então por isso tem que sempre Que se hidratar Então beba água Eu costumo falar isso em alguns vídeos E dessa vez eu lembrei De falar pra vocês beberem água Minha água tá aqui do lado Mas enfim Eu só bebo ela Quando eu dou uma pausinha Aqui no jogo Pulou Eita Meu Deus Boa Rampo bonito Que isso, cara Que carro louco Ó, beleza Atropela tudo Atropela tudo Atropela tudo Boa, mais um Meu Deus Que que é isso aqui? Tá Cadê a próxima fase? Vai ter fase 3 também? Opa Olha aí Quem consegue mandar um grau No carro aí, pessoal? Ó, beleza Tem mais uma fase Propaganda Será? Propaganda Propaganda Ok Fase 5 E vamos lá Estamos no deserto ainda Passa aqui por cima Boa Que isso? Que isso? Beleza Funcionou É o que importa Tá, aqui eu tenho que fazer isso mesmo, pessoal Porque senão eu caio ali naquele buraco Vocês viram? Ok Vamos avançando aqui Espero que essa aqui seja a última Boa Fase Fase Ah, ali não precisava de pular também Não Porque já sou de saco cheio Dessa corridinha Maluca aqui Beleza Pulo aqui Deixa o like Se você... Eeeeee Eita E se você estiver assistindo esse vídeo até aqui Não se esqueça de comentar Não se esqueça não que eu não falei ainda Mas comenta aí Minecraft Só comenta Minecraft Porque isso aqui é um jogo Baseado no Minecraft, né? Esse Noob vs Pro Versus Hack Versus God É uma história Tipo uma China de Minecraft, né? Inclusive eu já gravei Minecraft Há muitos anos atrás Aqui nesse canal Tinha séries de Minecraft aqui E chegamos no Nether Realmente E... Comenta aí Minecraft Pra eu saber que você está assistindo Até este momento Beleza? Ó Chegamos aqui no Nether agora Agora é essa... Que isso? Ô, louco Tô atropelando os carinha ali Meu Deus Uoooo Bicho piruleta Não, não, não Bom, essa aqui é a última fase Tá escrito ali Last level Então bora nela É... Tá bem chato essa parte aqui Sendo bem sincero Porque só tem corrida E é muito repetitivo, né? Então... Eu quero logo que acabe Mas ainda bem que isso aqui Já é a última Bicho piruleta Meu Deus do céu Não, 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 não Nossa, eu vou só assim Até o final Ah, já é Os caras me barraram Tá, mas ok Tamo indo bem aqui Já... Passei, tipo, sei lá São umas 10 Mais de 10 fases Acho que eu joguei, hein, galera Sei lá Eu cortei um pouco, né? Pra vocês não ficarem vendo A mesma coisa sempre Então nem faço ideia De quantas fases eu joguei Mas são muitas Ok Acho que eu tô chegando no final, hein Espero que sim Quero ver o que vai ter no final Cheater! Olha o hacker aqui Olha o hacker! Eu pulei no Rask Eu vou lutar contra ele agora Exatamente Tá É tipo E.O. World, né? Tipo, joga Que coisa estranha Ah, agora ficou bonitinho Virou um Korg Korg, né? Um cachorrinho Beleza, o mesmo esquema de antes Eu acho que eu tenho que desviar Desses negócios aqui É isso? Atirar nele E desviar Desses coisas aqui no chão Ai, meu Deus do céu Mas é o mesmo esquema do Como é que chama? Do outro lado Ah, esqueci o nome daquele boss lá Mas acho que era o Devil God É tipo o O deus do mal, né? Então é que eu tenho que ficar esquivando Esses espinhos no chão Caramba Ah, tá É impossível Olha isso Não tem como não Ah, ele dá pulo duplo Então tem como sim Então desvio Desses poderes roxos aí, né? Eu posso pegar esse aqui em cima? Na real ele nem pega Nossa, tem mais do que um pulo duplo ali Ai, meu Deus Ai, 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 ai Cara É tipo assim É impossível Passar nessa parte do espinho O bom é aquilo, né? Tipo, você não Não morre pra sempre Tipo assim O boss na verdade não volta com o HP máximo, né? Ele volta com o HP Do jeito que a gente deixou lá Do jeito que ele Ai, meu Deus do céu Tá vendo? É complicadíssimo isso aqui, cara Eu posso fazer isso aqui? Posso, mas não adianta Porque tipo assim O problema não é Não é a altura do pulo, né? É a queda Mas tá mudando também a ordem aqui lá Dos espinhos Olha que louco Galera, descobri um jeito aqui de passar, ó Agora eu tô, tipo Hackeando o negócio aqui, lá Ele meio que pula Infinitamente Se eu ficar apertando pra pular, ó Ele pula infinitamente, cara Então Faz isso, mas não isso Que eu fiz aqui agora Mas é porque ele ficou jogando Essas bolinhas Difícil de esquivar Eu já tô aqui jogando Há meia hora já Pra vocês terem ideia Esse jogo ele é meio Grandinho, né? É um grandinho sim Mas enfim Achei que fosse ser menor E olha aqui Faz isso aqui Opa, cuidado Ai Boa E eu não falei antes, né? Mas o Esse clique aqui Ele vai na direção Que você aperta No caso as flechas aqui, né? Tipo assim Ela tá indo ali Porque eu tô clicando Naquela direção Se eu clicar pra cima Ela vai subir, tá vendo? Se eu clicar pra baixo Ela vai descer Então Você tem que ficar de olho Pra, né? Atirar certinho nele Ó, beleza Aí desce um pouquinho assim Deixa ele atirar aqui embaixo Tá vendo? Aí você volta ali pra cima E eu vou derrotar ele aqui agora Esse shotado Hacker Esse rasquirotado Derrotei Nube Beleza Nube Versus Tem... Tem... Ué, de novo? Oxe Ah O que eu tenho que fazer? O que eu não... O que eu não sei O que eu tenho que fazer, cara? Tá Ah, entendi Agora eu tenho que arrastar Eu tenho que arrastar O boneco aqui, ó Eu tenho que comer pizza Pra ficar maior do que... Do que... Pra ficar maior no caso, né? Mas provavelmente ficar maior Do que o hacker O cheater Sai, meu irmão O cara correndo atrás de mim Sei que é só você arrastar, pessoal Tem coisa pra cá também Achei que essa linha vermelha aqui Era tipo o finalzinho Vem então Vou ficar maior que você Eu tô maior que ele já, ué? Já tô maior que ele já, ué? Ué? E aí? Seu otaro Que susto, cara Bom, se todas as fases Forem assim, galera Eu vou fazer esse esquema de novo Vou dar mais um corte, né? E vou mostrar pra vocês Quando eu tiver pra... Enfim Acabar aqui essa fase Né? Porque assim como na corrida É basicamente a mesma coisa E... Né? Não tem sentido ficar mostrando Mais o mesmo, né? Então vamos ficar aqui grandão Eita, cuidado Vamos só passar dessa fase aqui Vai que, né? Não tem uma terceira E daí a gente vê juntos aqui O que vai acontecer Se tiver uma terceira Quarta, quinta, sexta fase Eu... Enfim Mostro a última pra vocês Beleza? Vamos lá Vou ficar maiorzão Que ele já tô maior que ele Mas só pra garantir, né? Pau Galera, essa fase aqui Ela é um pouco mais difícil, né? Eu até falei que uma vez morri Porque tem essa Feeding Turret, né? Que é a torre de alimento E ela fica jogando Pizza pra ele, né? Não é pra mim Eu posso pegar Mas ela joga pra ele Só que agora ele vai se ferrar Porque eu sou maior que ele E tem propaganda Eu tô caminhando com minha picareta de diamante À procura de recursos Olha aí, olha aí Que... Ó, tem que tirar essa música É proibido de usar Eu tava falando de Minecraft Olha isso aí Olha Agora tem um labirinto, moleque Eu posso encostar nele? Posso, mas... E aí? Agora... Nossa, aí ferrou Não sei onde é que ele tá Bom, esse aqui, ó Tem vários noobzinhos aqui Quer dizer, vários hackerzinhos pelo mapa, né? Mas esse grandão Tá vindo atrás de mim E é um labirinto invisível Um labirinto invisível Que ele aparece quando ele quer E vocês viram que tem vários cheatsinhos, né? Vários hackerzinhos Eita, meu Deus do céu Olha isso Só que eu tenho que tomar cuidado com o grandão Pequenininho eu posso pegar ele Mas não dá nada Acho que eu nem fiquei grande Quando eu peguei ele, não Ai, ferrou Bom, pessoal Eu acho que eu tô maior que ele, né? Vamos tentar aqui Porque eu tentei já pegar ele antes E não consegui Aí, foi Boa E aí? Noob vs bros, né? Que são tipo irmãos Olha só que legal Ué, tem mais de um noob? Ah, ué São dois Ah, tipo São dois noobs contra Dois hackers, né? Olha lá Os dois aqui Juntinhos E eu prefiro essa fase aqui Do que a outra, né? A outra lá do labirinto Não foi legal Mas beleza Ó, tô maior que eles já Vou ficar só um pouquinho maiorzinho aqui Pra garantir, né? E daí eu vou atrás desses dois malucos aí Esses malucos perseguindo aí, ó Dois caras em cima de uma moto Vai lá Boa Ok, essa aqui Não foi tão difícil se não É, né? Um noob só Contra um exército de hackers, né? Mas eu fiquei grande Até que bem rápido Eles são todos juntos ali Mas eles começam separados É porque como todo mundo me persegue, né? Eles acabam se juntando E parece que só tem um ou dois ali, ó Mas, ó Beleza Derrotei todos E agora eu tenho que Finish them Derrotar eles Final Boa Pega, pega, pega Boa Todos são pequenininhos? Fala que sim, fala que sim O problema é que não tem mapa Que eu vou ter que achar todo mundo Eu vou ter que ficar pegando pizza Pra ficar grandinho, né? E Aqui Ah, esse aqui vai ser bem fácil, pessoal Se for só pegar esses pequenininhos aí É bem tranquilo O problema é Cadê os pequenininhos? Cadê os outros, né? Eu acho que eles estão na minha direção Então é só chegar próximo Onde é que eles estão Olha lá Olha, eles estão fugindo de mim na real Ah, eles estão parados Acabou? Vê se Acabou o jogo? Acabou o jogo? Galera, eu estou a 37 minutos 38 minutos jogando E olha aí Consegui as maçãs de diamante Consegui, cara Meu Deus do céu Então o jogo tem aproximadamente Os 40 minutos, né? Aí que você que for jogar E consegui Boa Então se esse vídeo for bem Se vocês gostarem Deixa o like aí Comenta aí o Minecraft Como eu falei, né? E eu vou trazer os outros jogos Que tem nessa série, né? De Noob vs Pro vs Hacker vs God Tanto faz Então muito obrigado pelo apoio Um beijo Um beijo e até mais Fui!